Perambular pela vida à procura do seu significado pode ser uma tarefa exaustiva, você começa a vida procurando o significado em seus pais, em seus professores e amigos, até que um dia você cresce, educacia ainda está sem indícios, você fica parado lá, pensando que tem que haver uma razão pela qual você está aqui nesta terra porque você fica constantemente assombrado interiormente por uma sensação de saber que uma razão realmente existe, se você soubesse o que era, em algum momento de sua vida, você olha para o clamor hipnotizante da existência diária e busca sentido naquilo que está acima do domínio físico da existência, naquele momento, quando sua atenção se concentra em qualquer coisa que a consciência superior possa trazer, você fica receptivo a novas ideias e novas informações, minha vida passou em busca da consciência de que existe todo um universo de descoberta na consciência superior de cada pessoa, apenas à espera de ser explorado, no início da vida, quando era funcionário, muitas vezes, eu me sentava à minha mesa e me afastava mentalmente para planos mais interessantes de consciência, mais tarde, como empresário, consegui encontrar um tempo de qualidade para uma reflexão muito profunda, eu costumava me levantar cedo para uma manhã fascinante de estudo e meditação e depois entrar no escritório, pronto para começar o trabalho, quase ao meio dia, hoje, quando as pessoas me perguntam sobre como encontrar o significado em suas vidas, a primeira coisa que faço é apontar a porta para seu próprio mundo pessoal da sabedoria interior, o portal está dentro do seu coração e leva do mundo do tumulto físico aos reinos espirituais da paz interior e da revelação, você só tem que se separar do estresse e da turbulência da vida diária para entrar em sua própria consciência do coração, sentir lá o amor que o espera pacientemente e atravessar a porta para uma consciência mais elevada, é nesse estado de consciência mais elevada que você descobre o significado único de sua vida, é aí que você encontra a paz da mente que sempre lhe escapou, é aí que a luz da sabedoria interior se une ao amor que flui livremente em todo o universo, esta união de amor e luz produz a iluminação para a qual todos os seres conscientes se esforçam e tudo começa com o amor incondicional, a aceitação de si mesmo e de todos, como vocês são, seguida da gratidão pela própria vida e da experiência que esta vida traz, abre a porta do coração e conduz para os reinos da autodescoberta, o Incao Otars.